Um mar de estrelas que brilham nas noites de verão Que no outono em folhas cobrem as ruas No inverno cinza quis, numa tarde fria assim Aquecer os nossos corações E mesmo a distância eu sei, nada vai nos separar Eu estarei pra sempre com você Pra te alegrar Em meio a dor temos que nos despedir Mesmo que lágrimas não me deixe mentir Aperta lá que cai, dançando na luz do sol Vamos viver nossos sonhos e acreditar que logo vamos nos encontrar Seguindo a mesma direção A promessa que nos une Aperta lá que cai, dançando na luz do sol Aperta lá que cai, dançando na luz do sol Aperta lá que cai, dançando na luz do sol